Hoje vamos fazer um camarão sem leite de coco que fica muito gostoso. Camarão, coentro, farinha de trigo, colorau, tempero baiano, pimenta calabresa e sal. Aqui eu coloquei duas colheres de azeite, duas colheres de azeite e alho. Vou deixar fritar. O alho fritou, você coloca os camarões, dá uma refogada, bem refogadinho. Você vai colocar os temperos. Deixa refogar novamente, bem refogadinho. Aí você põe coentro. É o tanto que você achar que tá bom. Aí você põe água. Deixa ele dar uma roscuridinha, né? Camarão não pode cozinhar muito porque senão fica duro. Coloca sal, experimenta pra ver se tá bom. E você pega um punhadinho de farinha de trigo, coloca, mexe pra dissolver a farinha de trigo. Ainda não tá bom. Ah, mais uma mexidinha. Ainda não tá bom, meu gosto. Põe mais um pouquinho de água. Esse molhinho fica maravilhoso. Aqui, pra mim, tá na espessura certa. Cremoso e não duro. Não está bom o sal. Aí você pode desligar que tá pronto o seu camarão, de um jeito fácil e gostoso. E o nosso camarão está pronto e delicioso. Faça! Tchau! Obrigado.